Gente, essa é uma das melhores chás que tem, melhor eva mate que tem. É um chá libanês, eu venho mesmo do Líbano, compro. Aí eu vou fazer um chá, só que eu vou fazer nesse bowl aqui. Eu não sei se vai dar certo, porque eu não quero colocar em panela, porque sempre vem na água alguma gordura, alguma coisa. E esse chá a gente toma gelado aqui com limão. Tá tão gostoso, vamos ver se vai dar certo. Gente, o chá deu super certo. Coloquei aqui dentro e vou espremer limão no copo e tomar bem geladinho. Tá uma delícia. Ah, quem não tem que casar com gato. Deu super certo, adorei, adorei, adorei. Olá meninas, tudo bom? Bem, eu queria mostrar pra vocês as minhas comprinhas. É coisa boba, mas tem uma coisa que eu achei muito linda. Eu queria a opinião de vocês. Hoje foi pra poder dar conforto pros meus visitantes. Então, eu comprei esse conjunto para uma cama queen. Vem seis peças. Vem um lençol reto, um lençol de elástico, dois e quatro capas de almofada. De almofada não, de travesseiro. Aí eu paguei 24 dólares. Esse aqui é 100% algodão e 300 fios. Ó, peguei esse daqui. Aí pra combinar... É porque é um colchão no chão, gente. Aí quando eu arrumar eu vou mostrar pra vocês. Aí pra combinar eu comprei esse aqui, tá? E aí eu peguei um branco pra uma cama menor que eu paguei... Deixa eu ver. Um branco também, muito gostoso. Eu paguei, deixa eu ver na nota... Eita, a nota tá meio alta. Eu paguei na nota... Acabei, peraí, gente. 24 de 99. Então os dois foram 24 e foi bom. 300, 100%. Só que esse é todo branco. Eu prefiro que aí dá pra combinar com outras coisas quando é um lençol branco. Aí, de resto foi mais alguns presentes que estavam faltando. Eu comprei esmalte. Deixa eu mostrar pra vocês o que é de esmalte. Eu gostei, achei tão bonitinho. Ó, é o P.I. Ele é meu roxinho com brilho. Por quê? Eu fui nessa loja aqui, Marciano, no Dolphins Mall. Eles estavam em promoção com até 70% de desconto. Daí eu decidi comprar o meu vestido de Natal. Que é esse fúxia lindo aqui, ó. Olha, gente. Que lindo. Ele coloca aqui no pescoço. E ele é de seda. É seda. Foi o que eu mais achei top desse vestido. Aquele é seda. Eu paguei 50 dólares nele. E ele vem aqui nas costas. Ó. Fecha nas costas. E é seda, gente. Tá escrito silk. Ela é silk. Eu achei ele lindo, 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 lindo. Maravilhoso. Aí eu vou usar pro Natal. Porque eu amo cor de rosa. E eu tô apaixonada por essa cor. Minha cor predileta é fúxia. Eu não gosto daquele rosinha clarinha. Eu gosto dessa cor. Perfeito. Vocês tão vendo minha voz descansada, né? Aí pras visitas eu peguei, tipo, um monte de sabonete que eu quero arrumar estilo hotel. E essas toalhas foi 20 dólares, gente. Mas, assim, são várias toalhas. Deixa eu ver quantas vêm. Vem seis toalhas. Mas é de uma qualidade. É uma toalha grande, tão grossa. Que não dá nem pra acreditar. Que no Brasil eu pago toalha tão caro. Comprei ali uma cortina. Foi baratinha essa cortina. Foi uns 18 dólares. E foi isso. Aí eu comprei uns acessórios na Forever Tany One. Coisa mais linda. Deixa eu mostrar aqui também. Ó. Eu comprei esse colarzinho. Foi 10 dólares. Que eu achei que parece joia. Ó, esse escravejado dele aqui parece joia. E tem mesmo uma pedrinha. Parece muito joia. O jeito de escravejar, sabe? É que eu amo joia, gente. Eu sou assim. Se eu comprar uma biju é porque ela parece joia. Então, gente. Eu sou fascinada. Aí eu comprei uns quatro headbands deles. Pra fazer um efeito. Porque eu amo estrelas. Tem uma coisa que eu amo. É estrelinha. Ó, é um headband isso aqui. Aí eu comprei vários deles. Pera aí. Comprei vários. E comprei uns brinquinhos. Porque na coisinha dos brinquinhos. Tem um de estrelinha que é igual ao headband. Ai, não. Daqui. Ai, meu Deus. Tô mais complicada hoje. É que eu tô com sono já. Aqui. Achei. Achei. Desculpa, gente. Aqui, ó. Achei esse. Ó. De estrelinha. Que é pra combinar com a estrelinha do headband. Tá vendo? Pera aí. Deixa eu virar. Ó. Vai combinar, né? É a mesma. Aí vem o outro elefantinho que eu gosto também. Negócio meio indiano. Foi 3 dólares e 90. E ela queria... Deu mó barraco. Assista o vídeo anterior que eu fico com mó raiva. Barraco não, né? Eu reclamei. Reclamei mesmo. Então, eu vou arrumar o quarto. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver que coisa mais linda que você está agora. Meu Deus. De preguiça. Bateu, né? De smoke. De camisa. De gavata. Deixa eu ver. Levanta. Levanta. Levanta, senão o povo vai pensar que eu te dei algum remédio. Ei, você pode levantar? Por que você está com essa preguiça toda? Levanta. Corre e mostra pro pessoal se você estava correndo. Cansou? Tá chateado porque fez cocô fora do lugar? O que eu faço da minha vida pra você cagar no lugar certo? Não é pra dormir. Misericórdia. Às vezes eu penso se não é um zumbi. Será que é um zumbi, minha gente? De smoke, meu Deus. Que eu estou muito importante hoje, pessoal. De smoke. Gavata de smoke. Gente, que preguiça é essa? Meu pai disse. Eu vou até falar tchau pra ele pra não me contaminar. E nem contaminar minhas leitoras. Minhas seguidoras. Tchau. Oi. A parte aqui ainda está no chão de concreto. Aí eu lavei o chão com sabão, água, um monte de coisa. Aí tem dois colchinhos. Tem um colchão aqui, um aqui. Aí essa cama eu já arrumei com o que tinha. Tá? Tá bem bonitinha. Aí eu quis fazer tipo hotel, sabe? Como eu fui pra Boston, eu trouxe de volta. Aí eu coloquei isso aqui, tipo shampoo, condicionador e tal. E uma toalha nova. Aí eu vou arrumar essas duas camas. Essa e essa. Aí depois eu mostro pra vocês. É bem tipo coisa de família mesmo. Sabe? Um quartinho pra receber. Então tá assim. Não tem condições de eu aparecer porque eu tô... Só por Deus. Só pela misericórdia. Gente, falei pra vocês que eu vou receber visita, né? Então aqui é um quarto, tipo... Que não tá pronto. É um quarto que não tem piso e tal. É improvisado. Ainda vou tentar colocar uma cortininha ali. Mas aí, ó. Eu coloquei... Ah, não tava com preguiça? Aí eu coloquei. Você não tem noção como ele tá com o ciúme desse quarto. Ele já veio fazer cocô aqui umas três vezes. De tanto ciúme que ele tá. Aí eu limpei. Aqui todo o quarto eu lavei todo o chão. E... O que que eu fiz? Eu comprei tudo novo, ó. É o máximo que eu posso fazer pra recebê-los. O que que vocês acham? Tá bom, né? Ó. Esse daqui eu paguei 11 dólares. É tipo plush, sabe? É tão gostoso. Ah, parece de bebê. E essa coxa aqui eu já mostrei pra vocês. A coxa não, é conjunto de lençol. Né? 300 mil. É muito bom, viu? Uns 24 dólares saiu. Mas é tipo o lençol. E... Aí a outra cama. Essa daqui é a cama pra minha tia... Pro meu tio. Que vai vir. Aí eu coloquei esses negocinhos de hotel. Tô. Era nova. Arrumei aqui. Só tá refletindo. Deixa eu ver se... Aqui dá pra melhorar. Não, não dá pra ver direito. Melhor desse lado. Então, ó. Ficou assim. Aí aqui tem dois edredons novos. Pra nem abrir. E também aqui sabonete e toalhas. Também que tá novo. Não abri. É o que tem pra hoje, né, gente? Melhor que isso. Hotel. E como não tem, se não decidirem ir pro hotel, eu vou ficar aqui mesmo, né? Vocês acham? Simplesinho. Mas é, espero que esteja aconchegante pras minhas visitas. Dê sua opinião. E se tiver alguma coisa que eu posso fazer pra melhorar, escreve aí também nos comentários. Tá bom, meninas? Bem, só queria compartilhar com vocês. Como eu disse, tá super corrido fazer vlogmas! Tá super corrido fazer vlogmas. Toma conta. Fazer os trabalhos que eu tenho que fazer. E, enfim, cuidar da vida. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendam que tá sendo curtinho. Menos conteúdo nos vlogmas. Mas, quando acabar o vlogmas, eu tenho já algumas coisas escritas que eu quero fazer. Como mectação no cabelo, falar um pouco da transição. Como clarear axilas, falar um pouco da minha acne. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Então, eu quero fazer vídeos mais programadinhos, mais bonitinhos pra vocês, tá bom? Eu sei que vocês gostam do vlogmas. Mas, aí, a gente vai conversar pra ver o que vocês preferem que eu faça. Teve uma menina que falou que eu vou fazer comida também. Eu tô doida pra ensinar um bolinho de chuva, que sai redondinho. Então, eu espero que vocês contem a opinião de vocês. Então, ficou assim. Queria dividir com vocês. E é isso, meninas. Se gostou, por favor, se inscreva. Fica aqui comigo. Prometo, prometo que eu vou fazer vídeos mais elaborados. Fiquem aqui comigo. Dê o seu joinha se você gostou. E um beijo. Até amanhã. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma